Fala aí galerinha do YouTube, beleza? O que que tá falando é o Bialdi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera E o vídeo que eu estou trazendo hoje aqui é mais um episódio da nossa série de Tomb Raider Então, pois bem, vocês lembram que no vídeo passado a gente ficou de fazer uma escalada, né? Uma escalada entre aspas, né? Ficamos de subir nessa torre aqui pra mandar um SOS pros caras virem buscar nós aqui E agora estamos fazendo isso, estamos trepando nessa torre de ferro Essa torre de ferro enferrujada e rígida, nem tão rígida assim, né? Ah, beleza Essa cena, cara, eu acho ela... Caralho, uma das cenas mais bonitas do jogo, cara Não por ser uma cena emocionante, mas por causa do cenário mesmo, cara, olha isso Olha isso, mano, essa cena é tipo... Foda pra caralho, velho Chau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Laura Croft, you are my hero. Woo-hoo-hoo. Hey, you know, Reyes actually just cracked this file. Tchau. 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 Oh, that's one way to get down. Um ótimo jeito de descer, com certeza. E nessa cena vocês percebem como a Lara é evidente, cara. Olha só, lá em cima, ela falou que precisava mandar um sinal e que ela precisava de fogo, combustível, o caralho A4. E adivinha só, 100 metros longe dali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora azedou pro nosso lado, hein? Agora azedou pro nosso lado, velho. Tchau. 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 Esse cara nem devia trabalhar pra aeronáutica. Nem devia ser do resgate, cara. Esse cara devia entregar pizza, cara. Porque, pelo amor de Deus, esses motovoy aí demoram duas horas pra entregar uma pizza, cara. Aqui nós mandamos um SOS, cara. O cara chegou em dois minutos, cara. Ai, cara, eu vou morrer agora. Ah, não morri. Imagina só, se com SOS o cara demorou dois minutos, cara. Pra entregar... Nossa, o cara... O negócio caiu em cima de mim ali. Pra entregar uma pizza, cara. Você nem ligou pra pizzaria e o cara já tá na tua porta. Agora nós percebemos como a Lara é burra, meu. Ela tava de costa pro cara, velho. Ela tava de costa. O escudo ficou em pé, cara. O escudo desintegrou. Ela tava de costa pro cara. O que custava ela ter sacado a pistola? Ui. E tacado uma pistolada no cara, meu. O que que custa, meu? Teria salvado a vida do cara ali, velho. Mas não. Ela ficou olhando que não é mongoloide ali. Parabéns. Parabéns, filha. Parabéns. Eu não posso sair da minha cabeça. Uma estoura que veio de nada, fora do céu do céu e levou um avião. Não é racional. Você sabe que não é racional, Lara. Tem que ter alguma explicação. Eu... Eu apenas não sei o que é ainda. É, ok. Bom, essa parada da tempestade ter chegado do nada ali, derrubado o avião, é... Também é explicado um pouquinho mais pra frente no jogo. Que vocês sabem, né? Tomb Raider nunca é uma coisa muito... Como eu posso dizer? Não é uma coisa muito... O que aconteceu? Essa estoura... Ela veio de nada. Essas cloudos... Eles apenas... Surroundaram o avião. Lara, escuta. Eu vi a caixa daqui, então você deve estar perto da minha posição. Só volte aqui, seguro. Tudo bem. No meu caminho. Tomb Raider nunca é uma coisa muito real, né? Sempre tem alguma... Uma viagem, né? Sempre tem alguma coisa sobrenatural... No... No bagulho aqui. Bom, eu acho que o resto vai ficar pro próximo vídeo, né? Não quero ficar a noite inteira upando o vídeo de novo, não. Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, seu favorito e seu comentário. Muito obrigado pelo carinho de vocês e... Falou! Se vocês gostaramgem de vocês eNEBSE! Um nó também vai ficar pro próximo a semana! Testahal do cabal phone, fica um inart我很182, porque eles do só se separa lá... Vai vir agora, vai vir agora também. Liar verdadeira!